Olá pra você, seja muito bem-vindo aqui a sua TV Alego, é hora do nosso programa Ação Parlamentar. Nessa edição estamos recebendo com muita satisfação o deputado estadual Jamil Khalif do PP, ele que está no primeiro mandato aqui na casa, tomou posse no dia 1º de fevereiro, foi eleito em outubro do ano passado, é de Catalão, é da região sudeste do estado, é do estado de Goiás. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado. É da sua região, né Murilo Santos? Verdade. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, com todos os nossos telespectadores. Muito bem. Vamos começar falando de desenvolvimento econômico, uma área que o senhor gosta muito, a gente percebe isso aqui na casa e recentemente teve uma audiência pública aqui na casa com a participação de dirigentes da Goinfra, onde foi anunciado oficialmente a duplicação da rodovia GO020 de Bela Vista até Pires do Rio e GO330 de Pires do Rio até Catalão. Me parece que essa é a notícia não só do mês, mas do ano, né deputado? Sim, é a notícia do ano, é a notícia da vida, né? Verdade. É a notícia da vida de uma região que sempre foi uma região muito importante no nosso estado, que é a região da estrada de ferro, onde tudo começou no estado de Goiás, porque se nós formos raciocinar, a construção de Goiânia e a construção de Brasília foi toda abastecida pelas matérias-primas que chegaram através das ferrovias e essa região, ela era a região mais importante do nosso estado, porque pela proximidade com o desenvolvimento, com a proximidade com o estado de São Paulo e então, de fato, é uma notícia de uma vida toda, né? É uma notícia que vai transformar de uma vez por toda essa região. Goiás não tem um grande portal hoje de entrada, né? Que liga Goiânia a São Paulo. Nós temos algumas estradas de curvas, né? Verdade. Nós não temos hoje um grande portal de entrada e essa obra vai conectar Goiânia a São Paulo para uma estrada 100% duplicada. Via Triângulo Mineiro, né? Via Triângulo Mineiro. E, de fato, nós temos a BR-050, que liga Brasília a São Paulo, onde ela está quase 100% duplicada, falta um trecho entre Lusiane e Cristalina e nós teríamos um grande portal na cidade de Catalão, trazendo as cidades de Ipamerí, Pires do Rio, consequentemente, Bela Vista e Goiânia. Então, é sim uma notícia de uma vida toda. É tanto é verdade isso que os deputados estão falando, que a gente precisa pesquisar um pouquinho, né? Dar uma consultada. Há 40 anos, vamos voltar lá em 1983, quando Iris Rezende assumiu o governo de Goiás pela primeira vez, foi Iris quem anunciou a pavimentação de Bela Vista a Catalão. Que já foi uma obra demorada para aquele tempo. Exatamente. Ou seja, o trajeto de Bela Vista a Catalão era por terra. Aí veio a pavimentação, depois que veio a duplicação de Goiânia a Bela Vista e agora essa importante notícia aí, desse modal muito importante aí. Lembrando que, lá em Catalão, o prefeito Adib Elias teve papel importante e a casa que também, através da mesa diretora, que ajudou também até no projeto, né? Queria que você comentasse sobre isso também. Essa é uma luta do doutor Adib, né? Uma luta de anos, né? E você mencionou aí, Murilo, o ano de 1983. E eu lembro sempre de meus pais contarem a história que eles viriam para a reunião, às vezes, em Goiânia, na estrada de terra. E quando chegava aqui, iria tomar banho para depois ir para a reunião. Verdade. Porque vinha com os vidros abertos e a poeira chegava sujo, né? Então, foi uma obra que levou muito tempo para ser pavimentada. E nessa época de chuva, tinham os atoleiros. Os atoleiros. Carros ficavam parados, caminhões, ônibus. E, simbolicamente, 40 anos depois, exatamente 40 anos. Muito emblemático, né? Totalmente emblemático. De 1983, agora 2023. A gente, tendo a felicidade de poder participar desse processo, que é um processo de luta de muitos anos do próprio doutor Adib, né? E agora, com o governador Ronaldo Caiado, nos contemplando, não só a nossa região, mas todo o Estado, com essa obra. E tendo a nossa participação, de fato, porque em todas as conversas que nós tivemos, Murilo, assim que nós fomos eleitos, iniciaram as negociações, as articulações para a presidência da Casa. E sempre nós levamos ao presidente Bruno que o nosso anseio era por essa duplicação dessa GO, né? Então, a gente precisava muito do apoio do presidente para que isso acontecesse. E nós tivemos a crescência do governador Ronaldo Caiado, o apoio dele para essa obra. E iniciamos com uma grande economia na casa, para que a gente pudesse dar a nossa contribuição, né? Devolvendo ao Estado o recurso, para que pudesse pagar o projeto estrutural para a duplicação. Então, eu penso que nós somos muito felizes nessa decisão. E eu penso que a população também ficou muito feliz com uma decisão como essa, estadista, de alguém que pensa no crescimento do seu Estado, no seu desenvolvimento do seu Estado. E a partir desse momento, nós fizemos aquele grande evento na presidência da Assembleia, juntamente com o Pedro Salles, juntamente com o Lucas Visoto, e o presidente Bruno, o doutor Adib, dos prefeitos da nossa região, para que a gente pudesse fazer a transferência do recurso para pagamento do projeto de duplicação e enxergar uma celeridade aí nessa obra tão sonhada por todos nós. Deixo aqui uma marca histórica que a gente tem sempre um porquê na vida. E esse mandato iniciou aí com um mês e eu me sinto totalmente contemplado com esse desenvolvimento e com essa infraestrutura porque atrás da infraestrutura, fato que vem iniciativa privada e aí as coisas caminham por si só. E por falar, deixa eu pegar esse gancho aí, porque o deputado Jamil Calif é jovem, é médico, mas tem uma visão desenvolvimentista muito forte e tem uma preocupação também com a questão dos aeroportos aqui no Estado de Goiás. Goiás é uma região estratégica, fica no centro do país, é equidistante praticamente de qualquer Estado brasileiro e ter uma estrutura aeroportuária é importante para que investimentos venham para o Estado, não é? Sim, em nosso Estado, se a gente for abrir um raciocínio fácil, de fácil acesso a todos, nosso Estado é o coração do Brasil. Quanto mais o Norte e o Nordeste crescem, mais Goiás tem que crescer. Quanto mais o Brasil cresce, mais Goiás tem que crescer. Então hoje, as compras acontecem pela internet, onde estão os polos logísticos? O centro de distribuição tem que estar em Goiás. Verdade. Então Goiás precisa dessa infraestrutura, tanto rodoviária como aeroportuária, para que a gente possa fazer essa conexão com o país. E Goiás pode ser sim a grande bola da vez no país, porque com esse crescimento, todo o país, Goiás centralizado da forma como nós mencionamos, pode sim ser o grande polo industrial logístico, aqui concentrado conosco, gerando empregos e oportunidades para as pessoas que aqui vivem. Então quando a gente fala de aeroportos, nós temos que fazer um raciocínio de três frentes, sendo uma delas a questão dos semestres combustíveis. Em 2019 houve um incentivo, que derrubou de 15% para 7% os combustíveis. Então foi criada uma linha da Azul, conectando Viracopos a Rio Verde, que favoreceu muito a cidade de Rio Verde, e lá se desenvolveu e cresceu também em virtude dessa linha. Com certeza. Entretanto, eu penso que nós poderíamos fazer paulatinamente esses incentivos. Ele foi derrubar de 15% para 7%, mas de repente nós poderíamos fazer de 15% para 14%, de 14% para 13%, de 13% para 12%, de 12% para 11%, desde que a companhia aérea fosse criando os voos regionais para todo o estado. Para outras regiões de Goiás. Para outras regiões. Então a gente precisa conectar Catalão a Goiânia, precisamos continuar conectando Rio Verde, que na verdade Rio Verde tem uma conexão para Viracopos, mas não tem para Goiânia. Precisaria ter Goiânia-Rio Verde. Ligando também ao Nordeste, Goiânia a Cavalcante, Alto Paraíso, Goiânia ao Norte, Goiânia a Porangatu, Goiânia a Nagarças. Essas regiões turísticas também, no Nordeste e no Noroeste. Turísticas e de desenvolvimento empresarial, porque a gente fala agro, regiões de agro, mas também nós temos que estar de agroindústria. Então hoje a Azul tem um voo para a Barra do Garças, mas não tem para a Garças. Então tem Cuiabá, Barra do Garças, mas não tem a Nagarças. São cidades que estão ali conjuntas. Separadas só pelo Rio Araguaia. Só pelo Rio Araguaia. Praticamente conurbadas. Então eu penso que esse desenvolvimento acontece naturalmente a partir do momento que você tem os aeroportos em funcionamento. E dentro desses três pilares, um deles são os incentivos do CMS, que obviamente a composição do custo da operação mais de 60% é em cima de combustível. Temos a questão da infraestrutura dos aeroportos. Os nossos aeroportos estão relativamente bem de infraestrutura. E a operação desses aeroportos. Então o estado de Goiás é dividido em hemisfério norte e sul, 14 aeródromos 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 para cima e 14 aeródromos aeródromos para baixo. Essa parte do sul ainda não está em operação. A parte do norte já entrou em operação. Então está indo muito bem. A partir do momento que nós tivermos esses 28 aeródromos aeródromos em operação, com gestão de operação, nós enteramos os três pilares, que é a questão do CMS, a infraestrutura e a operação dos aeroportos. A partir daí a gente dá substância para que a companhia aérea possa operar esses aeroportos e vão ficar surpresos com o movimento que nós vamos ter aqui no estado de Goiás. Porque um grande empresário, um médio empresário, um turista que queira visitar Goiás, ele vai sim descer em Goiânia e vai ir até a cidade do interior. E não existe, Murilo. Nenhum estado forte que não tenha cidades fortes. Se a gente vai a Minas Gerais, nós temos um triângulo mineiro extremamente forte. Já quis até ser um estado independente, lá na Constituição de 88. Exato. Podemos até falar um pouquinho sobre essa questão. Então Goiás precisa ter suas cidades fortes. Eu quero muito ver o nosso estado com regiões fortes. E para isso a gente precisa desenvolver infraestrutura. E isso passa pelas obras de rodoviárias, passa pelos aeroportos, passa pelos nossos programas de ferrovias e quem sabe até os nossos programas de hidrovias. Se a gente pensar, nós também temos essa possibilidade para poder escoar a nossa produção. Muito bem. O deputado Jamil Calife tem essa visão de desenvolvimento econômico, mas se me permite, eu notei aqui, já nesse começo de mandato, que entre os 41, o senhor foi escolhido para relatar o projeto que determinava uma gratificação a servidores da educação aqui do estado de Goiás. Ou seja, como se diz aí para alguns, já chegou chegando, né? Sim. Foi um privilégio para nós e uma responsabilidade muito grande, né? Relatar um projeto como esse que, de fato, mudou, já no mês de fevereiro, a vida de tantos professores. É o professor se sentindo valorizado, é o professor recebendo aquilo que ele merece, né? Porque o professor é a grande obra-prima, né? De que leva um jovem, uma criança, um adulto à vida, né? Então, ele é responsável por dar o conhecimento, gerar o conhecimento e, às vezes, muitas das vezes, também contribui para a personalidade do aluno, né? Então, eu sempre fui a favor da educação, sempre estive próximo na vida empresarial, estive próximo da educação, entendo a educação como a grande propulsora do desenvolvimento, né? E nós contemplamos aí 18 mil professores, sendo destes 11 mil professores de contratos temporários, 7 mil professores de contratos efetivos, e 2 mil coordenadores pedagógicos, sendo que os professores de sala de aula, né? receberam uma gratificação de 1.111 reais e 54 centavos para 40 horas e os coordenadores pedagógicos, 700 reais de gratificação. E o mais importante é que se a gente fizer um comparativo após essa gratificação, nós ficamos 37% acima do que paga hoje o município de Goiânia. Então, é o estado de Goiânia valorizando o professor, as nossas escolas estaduais estão extremamente organizadas, estão com uma infraestrutura fantástica, os alunos estão com uniformes bem feitos, com Chromebooks, então, acho que faltava esse contexto, estava realmente faltando e o governador Ronaldo Cades soube a hora certa de fazê-lo, de gratificar o professor na hora que o estado agora está tendo condições. Depois que ele entendeu que ele precisava fazer um ajuste fiscal durante 4 anos, agora ele está devolvendo aos professores o que de fato eles merecem que é essa gratificação e eu parabenizo o governador por essa atitude e tenho certeza que os professores estão reconhecendo esse trabalho do governador e vão retribuir isso aos alunos, dedicando cada vez mais as suas vidas aos alunos, porque fato é que se o professor não está bem, o aluno também não está bem. Então, o professor precisa estar bem, para o aluno estar bem e a família do aluno está bem. Então, é uma bola de neve, literalmente, que constrói para o lado positivo quando você cria impulsão nesse professor para o seu crescimento. Deputado Jamil Calife, boa conversa, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV ALEG, muito obrigado por essa entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, Murilo Rezende Santos, muito obrigado, praticamente um conterrâneo de Pires do Rio, da nossa região. Se a gente tiver cinco, seis grandes regiões segmentadas, descentralizadas, para que a gente possa fazer geração de emprego, de oportunidade para as pessoas, para que elas, digo, olha um político dizendo isso, dependendo menos do poder público. As pessoas têm que depender menos do poder público, porque existe muita oportunidade na vida privada. Cabe a nós darmos essa oportunidade, pavimentar esse caminho para que a iniciativa privada venha e gere empregos e as pessoas possam empreender, criar suas padarias, criar seu supermercado, vencer na vida e é isso que a gente quer. E se o poder público agir de tal forma que dê essa segurança, que cria esse cenário para que as pessoas possam investir e crescer, o nosso Estado vai crescer e aí vai ser um Estado extremamente importante aí nesse país. Verdade. Muito obrigado, viu deputado? Eu que agradeço. Estivemos então aqui com o deputado Jamil Calif, tomou posse aqui na casa no dia 1º de fevereiro desse ano, está no primeiro mandato, mas como você viu aí, já tem várias ações desenvolvidas aqui na Lego. Para você, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelo seu incentivo de sempre. Um grande abraço para você e até nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.